Cara, a Isa pediu pra eu vir com esse chapeuzinho aqui, falou que você ia gostar, que é estilo Jade Picon. É, a minha amiga é perfeita, ela me conhece. Ela falou pra eu fazer duas coisas, te dar um presente e te dar um beijo. O presente tá aqui. E o beijo tá onde, papai? E o beijo tá onde? E o beijo tá onde, papai? Eu não tenho exatamente ciúme da Lari, mas a gente tá ficando, a gente tá se envolvendo. Mas aí tá tudo bem, é o jogo, entendeu? Eu saí ali e tá tudo bem. Eu tive que dar um beijo naquele homem horroroso que é o Arthur. Vou te dar um papo de alguém que vem de fora, com informação de fora. As meninas lá tão te achando babaca. Não é normal. Eu falei isso. Macho escroto, por conta de tá parecendo que você tá machucando a Lisa e a Dani, brincando com a Dani, pegando uma, não sei o que e tal. O que eu te dou de conselho pra tu tentar, quando eu voltar, passar uma informação diferente? Se abre pra mim o teu coração com o que tu tem a falar. Porque eu acho que o justo na vida, irmão, é você escutar sempre os dois lados da história. Exatamente. Então eu quero te ouvir tudo como aconteceu, botar os pingos nos is e entender psicologicamente o que realmente aconteceu. Quem chegou pra você e falou que com certeza foi a... Vamos só pegar um drinkzinho lá também e pra galera também não achar que eu já espessei. Quem levou foi... Foi Bettina, né? Tipo assim, as ideias. É, mano, vou te falar. Mas sabe o que que pega? Bettina chegou no meio de uma história, viu algo e porra, é isso que tá acontecendo? A gente nem chegou a trocar ideia, tipo, pra esclarecer alguma coisa. Eu já tenho minha cabeça tranquila, os meus erros eu já assumi e tá tudo certo. Então, mano, eu tô muito de boa. Você tá bem contra isso? O coração tá em paz? Eu tô muito tranquila. Porra, mano, eu nunca tive tão em paz em toda a minha vida. O Arthur chegou fazendo uma diferença, ele trouxe um pouco da casa grafite pra Solar. Vendou a pessoa. Vendou. Vai. Alguém, mais de uma pessoa, pode ser, chega e faz alguma parada nela. Vai lá, Paulinho. Dá uma tutinha, passa uma unha. Pessoa vai, vendou, bum, chega aqui. O papai! Vida, beija muito, hein? Mas olha, tá bom, beija tanto. Se ela não acertar, ela vai ter que fazer um body shot em alguém. Pode ser mais de uma pessoa e quem escolhe é a galera, a vibe. Nunca é a pessoa, pra tirar a pessoa da zona de conforto. Eu não entendi muito bem a parte do como que é o beijo. Do beijo? Então vem cá, pô. Sem a maldade. Sem a maldade, relaxa. Eu tô enrochado, meu. Eu vou olhar. Pronto. Entendi mesmo. Olha que sorriso é esse. Boa, moleque. O Paulo é meio complicado, né? Porque ele fica falando que é super desapegado, mas ao mesmo tempo parece incomodar. Ah, esse beijo eu conheço, hein? O Paulinho tá se acostumando com o amor livre que ele mesmo colocou, né? O Arthur chegou, ele ficou meio múcio, meio alto, meio múcio, meio alto. E é notório a cara dele mudo. Eu falei, você tá bem, amigo? Ele, não, tô bem, tô bem, tô bem. Ô Lemela, deita aí que uma mulher vai fazer o body shot em você. Eu adoro essas porra dessas brincadeiras. É a parte que ele mais gosta. Agora eu tô entendendo porque o JB ficou apaixonado. Aí, ó. Viu, Lego? Viu, Lego? Parabéns, tá? Ah! Eu adoro o Peyner primeiro! Caraca! Eu vou fechar meu nome. Eu vou que me anore. Ah! Que vontade de dar um grito! Eu gosto de você, mas, pô, Pedro, você tem que ficar lá, ó. Vou falar com o Pedro, é pra você ficar lá, velho. Eu não vou mentar, não. Vou falar com o Pedro, é pra você ficar lá, Pedro. Gente, por que a gente não deixa o Pedro lá com a Bettina e trai esse menino pra cá? Ele tem que ficar aqui. Tô sentindo essa respiração um pouco ofegante. Eu tô respirando? Se você me entende. Ela não tem nem ar. Ela não tava respirando, não, não. Ela não tem que ficar assim, gêmeos, tá isso? É, 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 é.